Como eu posso transformar o vetor A que está em termos de vetores unitários em um vetor que seja módulo e ângulo? O vetor A é 2I mais 3J. Como que esse vetor se transforma no mesmo vetor, só que com roupa diferente? Como eu descubro o módulo desse vetor? Pitágoras. Então o módulo de A vai ser AX² mais AY² na raiz quadrada. O módulo de A é... Veja que nós fizemos uma coisa, agora nós estamos fazendo outra coisa. A raiz de AX é 2A², AY é 3A². Isso aqui de cabeça dá? 4 mais 9... Raiz de 13. É, de cabeça não dá pra fazer. Não, peraí... Ah, ótimo, não fiz aqui. Tá, mas quanto dá? 3 pontos? 3.6. Ok. Metros. Em qual direção? Não posso dizer qual a direção. Tá. E qual é o ângulo com o eixo X positivo? Como que eu faço agora? Posso usar cosseno, posso usar... Mas vamos usar tangente. Porque veja, se eu for usar o seno, eu vou ter que pegar o módulo e dividir pelo cateto oposto. Só que, eu não gosto de fazer muito isso porque, veja, se você errou essa conta aqui, aí você vai usar essa informação de novo, a próxima também vai estar errada. Então, vamos pegar uma informação que o exercício deu, porque essa não pode estar errada. Então, se a gente usar tangente de um ângulo, gama, eu digo que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é oposto e quem é adjacente aqui? 2I, 1, 2, 3J, 1, 2, 3. Tá aqui o vetor. Eu quero medir a partir do eixo X positivo. Esse aqui é o meu ângulo gama. Quem é oposto e quem é adjacente? O oposto é o 3. Né? Vamos colocar mais um passo aqui. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de gama vai ser 3 sobre 2. A tangente de gama vai ser 1,5. Que ângulo é esse? Que arco é esse? Cuja tangente vale 1,5. Aí você faz aquele esqueminha lá. 1,5, shift, tangente. Vai dar? 56 graus. 56 graus. 56 graus. Ok? Tranquilo. Façamos a mesma coisa com o vetor B. Como que é o vetor B? É B não, né? É o C. Com o vetor C. menos 4 e menos 4 e menos 6, J. Como que eu acho o módulo? Vou usar Pitágoras. menos 4 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, C é igual a 4 ao quadrado 16, mais 6 ao quadrado 36, dá bastante, né? Faz aí pra mim, por gentileza, que eu... 52 metros. Qual a direção? A raiz de 1. Quando? Eu não tenho, não é nem I nem J. A direção, ó, a direção desse vetor é 56 graus. Partindo da 7.21. É a raiz de 5. Ah, tá. Assim. 7.21. Obrigado. Qual a direção? Eu não posso dizer a direção ainda. Vamos achar agora. Então, a tangente desse ângulo beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos... Só que aqui a gente tem diferente, né? Menos 4i. 1, 2, 3, 4. Menos 6j. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui o meu vetor. Eu quero medir a partir do eixo x positivo. Quem é oposto e quem é adjacente? Bom, não vou medir todo ele, né? Vou pegar só essa parte. Quem é oposto? O oposto é o j, né? Então, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de beta oposto é menos 6. Não esquece do menos. Sobre menos 4. Tangente de beta dá menos... 1,5? Dá mais, aliás, né? Menos com menos dá mais. 6 por 4. É 1,5? 1,5. Que, inclusive, a gente já fez, né? Então, aqui vai ser beta vale 56 graus. Mais, é 56 medido a partir desse cara aqui. Quanto que é o ângulo todo? 180 mais o 56. Que dá... 2,5. 2,5. 2,5. 3,6. Ok? Então, se o vetor C é menos 4i menos 6j, eu posso dizer que ele também é o vetor 7,21 na direção de 236. É a mesma informação. Show de bola, gente! Está acompanhando? Legal!